A liberdade do sorriso voou em paz, gritou A esperança, luz que jamais se apaga, clareia a minha alma e enche-me de alegria E eu, pouso em seu reino, desfaz a noite do meu pensar Não sobrevivo, vivo Na paz viver Da voz viver Sonhar me torna real Buscar viver Encontrar o viver Sonhar me torna real Planos perfeitos Me levam a andar Descanso Mas não paro Um só sorriso Um só momento Vou Pouso Pouso em seu reino Desfaz a noite do meu pensar Não sobrevivo Não sobrevivo Vivo Vivo Na paz viver Ver Da voz Viver Mer Ser aven Sué Viver encontrar viver sonhar me torna real ooooh 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 ooooh